Feitiço, Magia Irreal, Aplicação do Conhecimento, Mantra, Astúcia, Ofício, Aptidão, Perícia, Ideal Estético, Subjetividade, Habilidade para Enganar, Diagramas, Imagéticas. O povo inteiro solapado por essa bizarra novidade comum. Quantos bilhões? Conscientes ou não? Racionais demais. Eu fico quieto, recluso, sentidos aguçados, anestesiados. E me aplico no feitiço, no mantra, na astúcia, ofício, na perícia, na habilidade para enganar, na habilidade para me enganar. Eu sou só dúvidas. Mas eu sou máquina de manipulação de sons. Empilhar texturas, atmosferas, palavras e ritmos. Eu quero muito e quero, quero muito rever essa ponte. Caminho, amálgama de todas as crenças, polos e divisões múltiplas. Heterogêneas de norte a sul, todos os pontos cardeais. Essa ponte que leva a comunhão dos corações e mentes. Para o transe do êxtase total. Para o transe do êxtase total. E como canta meu amigo Fausto Fawcett O céu se abriu, meu coração partiu pro êxtase. O céu se abriu, meu coração partiu pro êxtase. E o céu se abriu, meu coração partiu pro êxtase. E o céu se abriu, meu coração partiu pro êxtase. É isso, é isso que eu preciso. Eu quero isso de volta. E o céu se abriu, meu coração partiu pro êxtase.